Olá, eu sou o Leandro Silva Delgado. Vou estar ministrando a oficina de circo aqui na Fundação Cultural. Minha especialidade é o malabarismo, mas também sei técnicas de palhaço, equilíbrio, acrobacias e mágicas. O nome da oficina é Circo Divertido no Vale. E a proposta da oficina é comentar a arte e circense aqui na região. A nossa oficina vai ser dividida por quatro etapas. A primeira etapa é aprender o malabarismo. A segunda etapa é aprender equilibrismo e bases de acrobacia. A terceira etapa é base de palhaço e mágica. E na quarta etapa é onde você vai estar escolhendo o que você mais gostou das atividades. Vamos treinar isso e vamos fazer uma apresentação final para a comunidade. Durante as oficinas, iremos aprender a confeccionar os equipamentos que a gente vai utilizar. No caso, bolinha, laves, aros. Você irá aprender o passo a passo e todos os alunos irão ter seu material para levar para casa e poder treinar. Estou esperando vocês para participar da nossa truta. Até lá!